Bom, meus amigos e internautas, estou aqui com Carol Midori. Carol, Superintendência de Defesa dos Animais de Cabo Freio. Estamos aqui na entrepase de um trabalho de uma grande gestora amante dos animais. Carol Midori se destacou dentro do governo do ex-prefeito Marquinhos. Carol, o que você tem a nos falar do seu trabalho, das suas realizações, o que você desejaria realizar dentro do governo do ex-prefeito Marquinhos? Então, para quem não conhece a minha trajetória, nosso trabalho teve reconhecimento, repercussão, porque já fazia esse trabalho há 10 anos de forma voluntária aqui no município de Cabo Freio. E muitos já conheciam esse trabalho, que era feito de forma voluntária e por amor mesmo. E por conta disso, para conseguir mais estrutura e um apoio melhor, eu me lancei candidata em 2016 à vereadora, 100% pela causa animal. A minha tamponha foi basicamente proteção animal, 1.132 votos de amor, votos conscientes de pessoas esclarecidas. Não tivemos dinheiro, nem estrutura para fazer companhia, foi basicamente em torno do meu trabalho e amigos próximos que queriam me auxiliar de qualquer forma. E a gente conseguiu trazer uma visibilidade muito boa para a produção animal. E por conta disso, foi criada a superintendência de produção animal, na época pelo prefeito eleito Marquinhos Lendes, e me colocou à frente. Essa parte foi criada especialmente pela repercussão que eu consegui trazer pela causa e para me colocar de fato em frente para realizar o trabalho que a gente tem feito na cidade de Cabo Freio. Agora eu quero que você me responda. Como está esse processo de transição dentro da sua coordenadora? Então, esse processo está deixando, não só a mim, como toda a equipe, bastante nervosos, apreensivos. Nós continuamos fazendo o nosso trabalho, não paramos de fazer de forma alguma, mesmo sem ter uma posição definitiva do que vai acontecer, se vamos conhecer, se vamos se percorrer. São vidas com quem nós estamos vidando, então nós não podemos simplesmente pegar e trabalhar. O trabalho continua, estamos apreensivos e aguardando para saber como continuar exercendo a nossa função. Eu espero que sim, porque independente de governo, de político, o nosso trabalho, acredito que esteja acima disso. É um trabalho assistencial. Exatamente, é um trabalho assistencial que nós estamos cuidando, não só de pão, de gato, de cavalo, ovo, galinha, e toda a proteção animal, e eu acho que independente de governo, esse trabalho sempre continua, e de preferência com a mídia, 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 que é o nosso nome, que consistamos e enrolamos toda essa pergunta. Ou seja, de fato... E tá, pelo que você está comentando, dá a perceber que se você recebesse um convite para permanecer focando o seu trabalho, você aceitaria sem dúvida? Sim, com certeza, aceitaria sem dúvida. Já tive algumas conversas, mas nada concretizado, eu prefiro esperar ser feito de forma oficial, mas se Deus quiser, acredito que tudo vai ser certo, o nosso trabalho não vai ser... Talvez não eu estando no cargo de superintendência, mas ainda podemos fazer o meu trabalho. Agora eu quero me dirigir a vocês, que estão realizando todo esse processo de transição. Semana passada nós estivemos na Concercarte, conversamos com um gestor, que a meu ver, é essencial o processo municipal. Hoje estou com o Carol Midori, outra pessoa, outra gestora, que está no mesmo patamar. Quero me dirigir a vocês, para que vocês analisem. Calma, com tranquilidade, e acima de tudo, com passimônia, e viemos a deixar a política de lado, de pensarmos o melhor para o nosso município. E aqui nós estamos falando do melhor dos animais abandonados no nosso município, que não são poucos. Então, fica aqui a minha observação nesse vídeo, para que vocês, gestores das transições, da transição, pensem e repensem sobre o Carol Midori. Obrigada. E, de qualquer forma, continue acompanhando o nosso trabalho, que ele vai continuar e também a gente de qualquer coisa. Obrigado, Carol. Obrigado.